É o que torna o favelado diferente. Vou te dar um exemplo. Uma criança, eu tenho duas crianças de 5 anos lutando. A criança da favela, ela vai estar lutando ali pela oportunidade. Então ela já tem aquela pé de exposição, eu mato ou morro. Eu tenho que ganhar. Eu tenho que ganhar, não tem opção. O segundo é o primeiro dos últimos, eu tenho que ganhar. E o outro está lá com o dedo na boca, o pai botou para treinar, para poder fazer uma atividade e está lá. Então ele vai matar. E quando ele pegar outra favelada, pega outra criança que tem essa pé de exposição, eu tenho que ganhar também? Aí dá aquela luta linda de se ver e é isso que faz a diferença. No final, quando nós colocarmos uma criança comum em uma criança da favela, no final, quando igualar tudo, quando igualar a técnica, vai valer a disposição da favela, justamente dessa casca que eles criam de dificuldade que eles conseguem transformar em resultado. Você vai ver mais ou menos isso acontecendo com o pessoal lá da Nigéria, que são os caras da maratona. Eles pegam aquela realidade deles, que eles vivem e acabou que aquilo ali vira uma coisa para impulsionar eles. Sim, lá eles vão correndo. Ah não, tem que ir na cidade. A cidade é 30 quilômetros da casa dele. Ele vai correndo e volta correndo. Incrível, né? Já de criancinha. É o que ele tem falado, sim. A gente tem muito exemplo disso. Eu, por exemplo, eu dou aula em escola. Eu pego... Dou não. Hoje eu dava, eu passei esse manto para uma aluna minha, ela que dá aula lá agora. E lá o diretor chegava para mim e falava muito assim, Nery, entrou fulano de tal, mas ele é na caixinha. Na caixinha é aquele molequinho que a mamãe e tal, pá, então... Tchutchuco. É complicado você encostar no moleque desse. É complicado. E esse moleque que se bater de frente com um aluno nosso que treina na favela, coitado do moleque. Não vai dar pena. Porque o moleque vai engolir ele. Porque o moleque sabe que aquilo ali é a vida dele. O moleque sabe que aquilo ali é uma oportunidade. Quando você coloca isso na cabeça da criança, essa metanoia que a gente estava falando no começo, essa mudança de realidade, aí o moleque vai engolir tudo. Isso aconteceu, não sei se o Douglas, com o Douglas, nem sei. Assim, já aconteceu comigo em Cordovil. Começou... A gente tem um processo de seleção natural. Entendeu? A gente sabe quem vai ficar. A gente está, assim, eu tenho aprendido muito com o Douglas sobre essa observação de campeão. E a gente vê que os moleques que são da caixinha, cara, quando bate de frente com o moleque da favela, coitado, mano, ele não volta nunca mais. Ele não volta nunca mais, velho. Porque ele é atropelado de uma maneira que fica, sei lá, absurdo. Ele não volta. Acaba... O negócio... O problema que vocês têm ali, talvez, né? Eu não sei. Se eu estiver falando besteira aqui, vocês me corrigem. Mas é tirar, é fazer, é trabalhar essa linha tênue da violência, de eu ter que guerrear, que eu tenho que vencer, que eu tenho que conseguir essa... E você fazer o seguinte, mas eu quero te transformar exatamente nesse extremo para que você seja uma pessoa boa, né? É, no Rio eles usam um termo, até que o Douglas, no outro dia ele deu uma travada, meio que travada, mas é a realidade um pouco, né? O que a gente está falando hoje. É para a gente fazer os moleques da favela vencer. É a oportunidade que muitos deles têm, velho. Não vão sair... Tipo, eu dou aula hoje dentro de Vigário, que é uma área... Dou perto de onde foi a chacina de Vigário. E, pô, o que eu vejo lá? Até estou conversando com o Douglas esses dias. Douglas, eu preciso de kimono. Porque o moleque, ele vai treinar com a mesma roupa todo dia. Então você sabe que ele só tem aquilo. É pegar esse moleque que ele não tem oportunidade nenhuma e transformar nesse moleque num campeão e da capacidade desse moleque dele no final do ano estar indo com a gente para Dubai. Olha isso. E isso aconteceu? Aconteceu? Sim. Aconteceu e vai acontecer muito ainda.